Essa parte é importante porque vai ser a atividade que eu vou postar hoje, tá? Para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a segunda parte da nossa atividade. Então, eu tenho aqui uma placa. Vou aplicar aqui um laço estrutural mesmo, um módulo de laxidade de 200 giga, limite com aumento de 150, opulação 03. E vou aplicar isso aqui, tá? Então, o que eu queria ensinar a vocês hoje é fazer uma análise tridimensional, que eu diria que é o mais simples, e depois a gente vai fazer simplificações, como, por exemplo, simetria, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer do zero, tá? Então, eu vou pegar aqui meu ANSIS. Vou criar aqui. Vou criar aqui dentro mesmo, isso aqui é rascunho, tá? Eu vou pegar aqui minha análise estática. O desenho, mais uma vez, vocês fazem onde vocês acharem mais fácil, tá? Não tem problema. Eu vou fazer aqui no... no Specicle, porque às vezes o cara não tem um solo do Orcs, ou outro CAD, e... e só tem essas ferramentas de CAD aqui, né? O plan da lança. Então... eu vou mostrar a vocês, eu vou fazer primeiro esse exemplo 3D. Vou fazer ele em formato de chapa, né? De casca, como a gente chama. Depois eu vou analisar esse cara fazendo uma simetria, explicar a vocês o conceito de simetria, que é fundamental para a gente ter modelos pequenos, né? e economizar tempo, tá bom? Então, mais uma vez, a gente está aqui no nosso Specicle. Vou... deixa eu abrir aqui, que eu acho que não abriu tudo. Agora, carregou. Então, novamente, ó... vou escolher um plano, tá? Vou pegar esse plano aqui. XY. Então, a partir de agora, eu posso já desenhar, tá? Então, se você olhar para o desenho, tá? Deixa eu só... Se você olhar para o desenho, ele é basicamente o quê? Um retângulo e um furo no centro, né? Então, a geometria é basicamente essa. Então, vou partir pelo mais fácil. Vou pegar esse cara aqui. Vou pegar o... o círculo, né? Comando de círculo. Posso digitar C também. Vou aqui na origem. arrasto com o mouse, só dou um clique, tá? Arrasto. Veja que ele já fica conectado a uma cota, tá? Então, ele aqui é de 20, né? O diâmetro é de 20. Então, já fiz aqui um retângulo. Certo? Vou agora fazer... Desculpa, um círculo, né? Agora, vou fazer um retângulo. Observe que o comando de retângulo, por natureza, ele pega nas diagonais. Mas se você vir aqui ao lado, eu tenho um diálogo. É sempre bom vocês lerem isso aqui. Eu posso aqui, ó... definir o retângulo do centro, tá? Então, isso serve para retângulo, para linha, tá? Então, posso definir. Quando eu faço isso, ó... Aí eu posso também, ó... Também na mesma origem, puxar um retângulo. Que aí ele vai ter... Ele é 200, é isso? Me corrija aí se eu tiver errado. 200 por 100. É uma relação... Uma razão de aspecto de 2 para 1. Pronto. Simples assim. Fiz um retângulo, tá? Cuidado quando vocês estão com ele ativo, porque essas medidas estão ativas. Você mexer aqui com o mouse, ela vai alterar. Para evitar isso, você clica logo aqui no comando select, ó. Porque aí ninguém mexe mais, tá? Então, eu tenho aqui a minha geometria. Uma coisa que eu gosto de fazer é deixar ele numa vista isométrica, tá? Então, eu digito H, tá? Fica aqui H. Ele fica... Isso aqui não é exatamente uma vista isométrica. É uma vista trimétrica, tá? Eu chamo isométrica, que é o hábito, tá bom? Isométrica tem que ser um ângulo de 60. Enfim, eu digitando H, ele fica aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu vou agora clicar nesse botãozinho, que é bem legal. Vou digitar a letra P. E observe que quando eu... Só o fato de eu clicar aqui em que chamar de pull, ele já criou uma superfície. Então, se eu quisesse trabalhar de forma 2D, eu parava agora o meu desenho, tá? Parava e... Vamos lá para a simulação. Mas como eu vou criar um 3D? Porque eu quero mostrar isso a vocês. Então, vamos lá. Como é que funciona o comando pull? Eu já falei isso, mas vou repetir. Acho que vale a pena, tá? Para quem não está acostumado, tá? Então, a dica, né? Eu apanhei muito também, que eu estou acostumado com o som luxo. Você dá um primeiro clique com o botão esquerdo, ele vai ficar laranjinha. Veja que tem um menu flutuante aqui com as opções. Mais seria estrudar. Menos seria corte estrudado. Tá bom? Esse botãozinho aqui, significa para ambos os lados. Então, na hora que eu arrastar, ele vai crescer por igual nas duas direções. Esse botãozinho aqui é para quando eu não quero, por exemplo, quando eu estou desenhando uma peça em cima da outra, eu não quero que ela conecte, né? Uma na outra. Eu quero que ela transforme em uma outra peça separada. Então, eu deixo isso aqui habilitado. Mas não é o caso, tá? Então, eu vou clicar nesse carinha aqui para ambos os lados. E aí, o que vai acontecer? Quando eu arrastar agora o meu mouse, ele vai crescer para os dois lados. Percebe? Eu tenho um plano central aí. O plano que eu comecei, o plano XY está no meio. Então, eu vou colocar a espessura de 10 milímetros. Tá bom? Tenha cuidado com isso que eu falei, sabe? Porque às vezes você clica nesse cara e arrasta de vez. Você clica ou arrastou, ele já vai transformando a tua geometria. Aí você fica maluco sem controle. Controle, tá? Digito 10. Ok. Fiz aqui a minha geometria 3D. Clico aqui para não atrapalhar o meu... Observe que se eu deixar o comando pull ativado, aí tudo que eu clico aqui se transforma em alguma coisa. Por exemplo, vou clicar aqui e empurrar aqui nesse sentido da seta. Ele já vai criar um raio, tá vendo? E o que é engraçado é que ele na árvore de projeto não guarda isso, né? Não guarda. E aí você fica doidinho, né? Você pensa, e agora? Bem, eu uso muito. Eu não recomendo isso para os meus alunos de Sol 12. Usar isso no Sol 12. É o Ctrl Z, né? Mas aqui nesse software eu uso muito. Eu mando um Ctrl Z, tá? Outra coisa que vocês têm que observar é que quando a gente criou a geometria ele fez uma face retangular mas ainda tem uma face aqui, ó. uma surface aqui, ó. Cilíndrica, tá? Então não deixe isso aqui porque isso aí vai ser levado lá para a análise. Então, ou você clica aqui, né? Você pode clicar aqui e dar um DEL, né? No teclado. Ou vir aqui e excluir. Tá? Agora sim, ele está vazado. Por quê? Porque ele entende que você pode querer fazer outra coisa ali. Com aquela face ali você pode querer fazer a extrusão e criar um eixo, por exemplo. Tá bom? Com o botão do scroll, né? Eu posso girar aqui minha peça se eu segurar o Ctrl eu arrasto, tá? Isso é coisa de card, tá? Isso é só para quem está desenhando agora pela primeira vez. Bem, eu posso criar name selections, tá? Que são nomes para as faces, tá? Então, no CFD é super importante. Aqui, como é muito simples a gente não tem tanta necessidade mas eu vou criar aqui para mostrar a vocês. Então, veja que aqui eu tenho essa aba, né? A aba estrutura e tenho aqui uma chamada grupos, tá? Como é que eu faço? Tem várias formas mas a primeira eu vou fazer uma forma visual. Então, eu clico aqui sobre a face. Veja que ela ficou laranja, né? A ficou laranja significa que eu selecionei a face. Observe que aqui em cima agora o botãozinho create ficou habilitado name select, tá? Então, eu posso vir aqui, ó criar. Ele ia criar automaticamente. Qual é o nome? Eu vou chamar aqui de fixo. Eu vou fixar essa face aí. Dou um enter criei um nome. Isso é só um nome, tá, gente? Não vai influenciando a tua análise, né? Mas é para vocês criarem o hábito porque quando você tem uma estrutura muito grande e complexa isso vale a pena perder tempo. Nessa outra face eu vou aplicar a minha carga, tá? Eu, para adiantar eu sou da época do AutoCAD, né? Eu gosto muito do teclado, né? Então, dá um Ctrl G ele já cria, né? Se você digitar aqui, ó Ctrl G ele já cria aqui e vou colocar o nome força para chamar de carga, né? Ele tem assim. Pronto. Beleza? É só para demonstrar isso para vocês. O meu modelo está pronto, tá? É um modelo tridimensional. Vou fechar aqui. E a carga é de 110 quilo newtons, tá? Então, ele está aqui, tá? Eu vou chamar esse cara de roll plate roll plate 3D, tá bom? Só para... Vamos agora fazer análise, tá? Essas análises são rápidas, tá? Mas o mais importante é a questão da simplificação da geometria é fundamental. Se vocês fizeram um teste, por exemplo, vocês pegaram uma viga aí lá no desenho em algum lugar ou até mesmo aqui e você mandar fazer um modelo tridimensional a quantidade de elementos é absurda, né? E aí eu mostrei como que um elemento num B você consegue anasar estruturas gigantescas e fica um modelo leve, né? Dá até para rodar nessa versão estudantil aqui. Tem geometrias que têm simetria no caso desse roll plate eu tenho uma simetria aí que eu posso transformar em 2D e ainda posso fazer uma simetria de 1 quarto, tá? Eu vou mostrar como é que faz isso e como é que aplica a simetria e como é que você consegue atingir os mesmos resultados, tá? E aí vocês aprendem a fazer simetria, tá? Depois aí vai ter modelos axisimétricos, né? Então, por exemplo vasos de pressão, né? Essa garrafa aqui é um corpo de revolução e aí, claro eu vou pegar só uma fatia desse corpo e eu faço análise e ela representa toda a estrutura isso eu ganho muito em malha, tá? Então aqui eu tenho o meu modelo e por padrão, né? eu não alterei o material já é aquele material estrutural, tá? Aqui veja que agora é um sólido tá? O material que é aplicado é o estrutural estilo tá bom? Vou criar uma malha tá? A partir de agora eu vou começar a brincar com a parte de criação de malha no mesh tá? Então, vem quando eu clico em malha você vê que eu habilito aqui os comandos para você criar vários tipos de malha, tá? vários comandos para malha e aqui embaixo também, ó eu posso acessar os comandos tá bom? A coisa mais importante que tem que geralmente a gente passa batido é exatamente esse cara aqui, ó elemento size isso na versão mais nova ele tinha várias opções aí era um negócio meio chato de explicar agora não agora é elemento size é o tamanho do elemento que você quer então, por exemplo uma boa regra quando você tem uma espessura e você for calcular por exemplo transferência de calor recomenda-se no mínimo três nós três elementos aliás três elementos na espessura tá? no caso da análise estrutural também você aumenta aí o número de nós cinco tá? dependendo aí só que o que acontece quando eu tenho uma estrutura que é muito grande e a espessura é bem pequena isso vai me dar um problema criar malha ao longo da espessura que no caso aqui é o meu eixo Z tá? então veja eu não fiz nada eu vou clicar aqui agora ó generate fiz nada isso aqui é tudo default tá? vou mandar gerar a malha aqui só pra vocês avaliarem aqui então ele criou aqui a minha malha veja que ele não malhou na espessura tá? então isso do ponto de vista de análise se eu deixar dessa forma é como se eu estivesse tendo uma análise 2D porque eu não tenho variação de cálculo ao longo de Z X e Y não, né? eu tô variando aqui ó X e Y mas no Z eu não tenho variação tá? então se eu clicar agora aqui o elemento size e clicar aqui ó eu vou colocar o valor por exemplo a minha espessura é de 10 eu vou colocar um valor de 5 sim, só antes de fazer isso né? deixa eu só mostrar aqui ó em estatística né? eu tenho 144 elementos eu vou alterar agora aqui ó eu vou colocar um tamanho de elemento de 2 milímetros tá? e aí eu vou mandar gerar a malha novamente ó e aí sim ele vai conseguir malhar na espessura tá? então aí obviamente ele dividiu né? ele é inteligente fez uma malha tetra né? que é a melhor malha que tem ela consome menos poder computacional do seu PC e pro mesmo volume ela coloca menos elementos ó eu tenho aqui 28 mil elementos vê a diferença tá? mas ficou uma malha legal aí você diz o que é que é uma malha boa? tá? a malha boa é aquela que você consegue fazer primeiro roda mesmo que seja uma malha grosseira feosa roda dá uma olhada ver se a física que você tá propondo tá ok e depois você vai refinando tá? no primeiro momento pra não perder tempo com malha refinada sem nem saber se o teu setup tá correto mas se você quiser saber a qualidade ó eu venho aqui em quality tá? eu tenho várias métricas eu vou postar pra vocês um artigo sobre métricas de malha tá? eu basicamente quando eu falo de malha eu falo de dois tá? que é o skillness e a razão de aspecto que é o aspect ratio tá? esses dois caras mas no geral é o seguinte ó não tenta não deixar o elemento deformado tá? o elemento com a razão de aspecto muito grande que é a razão de aspecto é exatamente esse retângulo aqui ó ele é 100 por 200 isso aqui é uma razão de aspecto de 2 para 1 tá? se eu tiver aqui um elemento de 1 milímetro por 200 eu vou ter uma relação de aspecto né? e isso é ruim pro cálculo tá? e aí o que é que eu faço? aqui em quadro quando eu expando aí eu venho aqui ó mesh metrics tá? e aí eu tenho vários tipos de de métricas tá? eu tenho um jacobiano pontos de gauss depois eu vou explicar o que danado é isso tá? mas o que eu mais uso é o aspect ratio a razão de aspecto ou skillness tá? o skillness ele vai calcular exatamente por exemplo se for um elemento no caso aqui um elemento tetraédrico né? ele vai ver se os ângulos do tetraédrico é 90 né? se ele tiver fora de 90 ele vai dar um valor e aí a métrica isso aí já pode ser se acostumado com isso aqui tá? ele vai mostrar esse gráfico aqui de distribuição dos elementos como minha malha aqui é perfeita uma malha tetra o que é que ele tá mostrando? uma barra com a o skillness lá embaixo tá? mas hoje aqui eu não só tenho elementos hexaétricos eu tenho elementos tá falando tetra ó hexa eu tenho elementos também prismáticos aqui por quê? por conta do desse furo aqui tá? mas são elementos com uma quantidade muito baixa tá? e aqui eu tenho um valor que vai de 0 a 1 ou seja quanto mais próximo de 0 significa dizer que meus ângulos né? do meu elemento prismático eles estão se for um triângulo seria 60 graus se for um quadrado seria 90 tá? então aqui eu tenho um elemento hexa tá falando elemento tetra tetra é o da piramidizinha lá né? efeito de triângulo então se eu clicar aqui na barrinha ele vai me mostrar todos os elementos que estão nesse padrão de qualidade são elementos hexa a outra barrinha que ele criou aqui é a barrinha dos elementos prismáticos aqui ó se eu tentar achar que consegui clicar aqui ó numa barrinha dessa ele vai me mostrar esses elementos ó são bem poucos tá vendo? vou dar um zoom aqui ó veja que isso aqui já não é mais hexa tá vendo? e aí veja que a qualidade já é também inferior por quê? porque ele já tem uma certa deformação tá? então esse gráfico ele mostra exatamente essa qualidade da 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 minha da minha malha tá bom? então eu posso observar isso aqui então na distribuição tem uma quantidade enorme aqui ó de elementos hexaéticos que estão perfeitos tá? por isso que o valor tá próximo de zero né? ou exatamente zero porque o ângulo aqui é de 90 tá? a recomendação é que você tenha uns quilos abaixo né? uns quilos abaixo de de 0,9 né? 0,92 tá? é a recomendação grava esse número aí tá bom? então você verificou que sua malha tá boa você viu que a quantidade de elementos tá no limite veja que aqui tá no limite né? eu tenho 131 mil nós e 28 mil elementos então tenha um cuidado o que acontece essa análise aqui provavelmente vai dar erro porque eu tô ultrapassando aquele valor de 30 mil tá? então por isso que não dá pra ficar fazendo refinamento então eu vou mudar aqui a malha vou calçar a sandália da humildade aqui e vou voltar pra pra 5 tá? só pra ele malhar aqui ao longo da espessura então eu vou mudar aqui veja que agora veja que o gráfico aqui deu uma mudada aqui nas distribuições mas continua muito próximo tá? então baixou 12 mil e 2 mil e 800 pronto aqui eu sei que vai rodar tranquilo tá bom? então vamos lá veja observe a quantidade de elementos tá bom? 2.200 elementos tá? então pronto a análise vocês já estão acostumados veja que eu tenho aqui os meus name selections que eu criei ó fixo tá aqui tá? e tenho carga aqui ó tá? porque eu fiz isso? porque eu quero mostrar a vocês uma outra forma de você colocar condição de contorno na sua estrutura então eu vou vir aqui agora ó na C5 na Stack Studio vou colocar um um fixer support aqui ó aí o que que eu fazia né? antigamente eu vinha aqui e clicava né? botava o filtro aqui de face e clicava por quê? porque o método era selecionando a geometria mas eu posso mudar isso aqui ó pra name select o que que acontece? ele agora cria uma caixinha amarelinha ó eu posso selecionar só pelo name select isso é muito bom pra quando eu tenho uma estrutura gigante grande né? e aí isso me atrapalha um pouco então aqui é óbvio que ficava fácil também mandar fazer aqui a minha análise então eu vou colocar aqui fixo ele já colocou aqui essa análise e vou colocar agora uma carga de força tá? vou vir aqui por name select veja que ele muda aqui a caixinha e vou só colocar o nome aqui carga vou fazer aquela mesma análise né? vou colocar por componentes e agora é no eixo x ó tem que se ligar que isso aqui se chama de coordenadas global tá? coincidentemente ele tá aqui no centro né? então o meu eixo x tá nessa direção aqui então e vai ser x positivo tá? sempre fique ligado nisso aí tá? então é 110 né? 1, 2, 3 110 mil pronto tá? coloquei a carga vou colocar agora meus resultados então vou colocar aqui meus resultados de deformação lembrando a deformação total é a raiz quadrada né? a deformação em x y é o quadrado né? o somatório e a direcional é em x tá bom? às vezes você não vê diferença de uma pra outra porque às vezes ele tá praticamente se deformando em uma única direção vou colocar aqui total tá? e aqui ó tem um resultado de deformação veja que eu tenho vários ó tá vendo? e eu tenho aqui o vomiz aqui que eu tava falando eu vou explicar um pouquinho melhor essa teoria de vomiz né? a teoria da da distorção tá? vou colocar aqui uma tensão só pra gente comparar a ideia aqui é comparar o resultado de deformação e de tensão principalmente tá? eu vou rodar a minha análise na hora que eu rodo a minha análise se vocês colocarem na internet hold plate ele é um é uma análise padrão assim né? o pessoal já tem isso com resultados típicos né? com formatos típicos de distribuição de tensão e ele já isso é bom porque você tem uma ideia se você tá errando alguma coisa se você fez análise de forma errada tá? e aí eu vou eu tô fazendo a análise completa 3D com toda a geometria pra depois começar a fazer as simplificações tá? que é a parte mais difícil mas é importante fazer ela geral ainda bem que isso aqui é pequeno né? roda rápido e aí eu consigo né? é como é que se diz? é ter esse perfil né? então atente pra esse perfil aqui tá? de tensão tá? então veja que eu tenho essa distribuição veja que do meu lado direito há uma diferença por conta de que? eu tenho uma fixação aqui né? então a minha meu deslocamento aqui eu vou dar um plexo pra vocês perceberam né? o meu deslocamento aqui obviamente ele tem que ser zero tá? porque isso aqui tá travado em todas as direções e eu tenho aqui ó o máximo deslocamento tá? quando eu venho pra análise de tensão né? eu observo que minha região ó essa região próxima ao furo tá? então ela vai me dar os moldes picos se eu quiser saber onde é o máximo eu posso vir aqui em máximo ele vai apontar aqui pra ela tá? ele vai apontar aqui pra ela e eu tenho um mínimo aqui ó ele aponta eu posso aqui também vir com probe o probe é o seguinte eu posso vir aqui ó quando eu passo o mouse aqui ó isso é bem legal ó eu tenho os valores ó tá? e aí uma coisa que vocês tem que observar é a a malandragem que o software faz aqui né? o pós-proceso de abastamento né? porque vocês sabem que isso aqui é um valor discreto né? então o que que acontece pra ter um contorno desse no meio do elemento aqui ó aqui tá dando 105 se vocês estão me enxergando né? é bem pequenininho né? mas por exemplo aqui eu tenho 40 né? vão ver isso aí eu venho aqui já 48 depois pulo pra 105 isso aqui faz uma interpolação do resultado que ele tem dentro do elemento tá? isso é pra você poder ter uma distribuição você pode mudar esse valor aqui tá? então veja só veja que aqui dentro eu tenho uma distribuição aqui ó dos elementos das tensões aqui ó ao longo do elemento isso aqui ele interpolou dentro do elemento eu posso ter outras variações aqui tá? eu posso por exemplo aqui ó colocar ele com um elemento suave tá? posso também não colocar por exemplo a a malha tá? então tem uns tem uns caras que colocam a análise assim tá? eu assim isso aqui é mais pra pro cliente sei lá porque isso aqui ó isso aqui eu não sei o que é isso né? agora se eu colocar aqui né? a região indeformada eu vi que isso aqui deformou pra minha direita né? que teve uma ovalização do meu furo tá vendo? do meu furo não do furo da peça né? então você vê que é dá pra ter uma 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 percepção né? e aí o cara mostra os elementos o cara que faz uma análise sem medo de mostrar o que tá fazendo porque aqui eu consigo ver algumas das coisas por exemplo eu preciso refinar mais aqui ao redor do furo tá? sempre tem um cuidado com esses furos aqui os furos precisam ser refinados por quê? porque dependendo do refinamento que eu tiver aqui eu tenho uma diferença de resultado principalmente onde tem a concentração de tensão tá? ou uma singularidade numérica que no caso é uma aqui na vida por exemplo também vai dar uma singularidade numérica ou seja eu vou ficar aumentando aqui o refinamento e eu vou perceber que minha tensão tá aumentando né? e aí eu fico e aí qual o valor que eu vou calcular tá? outra coisa também que eu queria que vocês observassem é que eu tenho uma distribuição ó próximo né? do furo tá? e aí eu tenho uma paletazinha aqui mostrando essa diferença meu mouse tá passando aqui eu vou ir na diferença de tensão mas se você observar ó quando eu tô distante do furo veja a cor aqui ó da minha tensão quando eu passo o mouse aqui ó tá praticamente na casa dos 111 megapascal tão percebendo? então às vezes numa análise você tende a olhar esse valor máximo aqui tá? e às vezes esse valor máximo ele tá só em um elemento ele é um considerador de tensão então se você pegar por exemplo aqui ó essa carga aqui por exemplo o aço que eu tô colocando aqui ele é um A36 né basicamente um A36 M20 ele tem 250 250 megapascal né de limite com aumento então pela análise aqui eu já percebo ó que aqui eu tô com 100 né? veja 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 lógico que eu vou mostrar pra vocês eu tô com 100 ó tudo que tá aqui nessa corzinha aqui ó tá abaixo de 100 então veja 100 eu tenho 250 pô tô meio da metade mas eu tenho uma região aqui ó que tá me dando um pico né? que é exatamente o concentrador de tensão tá? e se você fizer a conta aqui né? a conta analítica aí você vai achar esse valor aqui de 100 mas quando você vem pra cá se você não usar aquela tabelinha que eu mostrei pra vocês você não vai achar esse pico aqui esse concentrador de tensão tá? então isso é um é uma uma dica né? que vocês tem que observar tá bom? então tem outras coisas que eu posso aqui fazer eu posso colocar isolinhas tá? que antigamente o cara só tinha isolinhas né? o cara não tinha o cara tinha na verdade antigamente o cara só tinha uma tabela com um monte de número né? o cara tinha que imaginar as coisas e depois começou o primeiro processamento foi esses isolinhas né? então tem cara das antigas aí que diz assim coisa de cabra macho mesmo é isolinha negócio de nosso coloridozinho assim essa coisa de Nutella né? mas enfim tá bom? isso é o que eu queria que vocês observassem tá? agora se vocês observarem né? com a exceção dessa região aqui vocês vão perceber que tem um desenho simétrico aqui ó se eu cortar minha circunferência aqui ó cortar a peça no meio aqui ó pá e cortar ela aqui ó pá no eixo x no eixo y você vai ver que eu tenho uma simetria estão percebendo ó isso aqui é um desenho simétrico se eu cortar ela aqui no meio o que eu tenho do lado tem do outro se eu cortar aqui o que eu tenho do lado tem do outro isso significa dizer que eu posso fazer uma simplificação aí além de transformar isso em 2D tá? e aí o que acontece ó eu poderia mostrar pra vocês também o seguinte né que se eu aumentasse a quantidade de elementos aqui nessa região eu conseguiria né perceber que eu ia ter do aumento uma elevação de tensão tá? só que como a minha versão é pequena então o que acontece eu não consigo aumentar o número de nós né vocês viram que eu fiquei é um número reduzido aqui mas se vocês observarem aqui ó no Z tô percebendo aqui que no Z eu não tô tendo variação tô percebendo eu não tenho variação no Z ó eu tenho aqui X e Y vocês percebem isso aí é super importante vocês perceberem essa diferença significa dizer que aqui eu tenho um estado plano de tensão ó eu posso considerar isso aqui como estado plano de tensão ou seja eu vou considerar as tensões significantes só em X e Y no eixo Z que é esse eixo perpendicular ó então veja que eu tô perdendo meu tempo aqui ó que na espessura ó eu não tenho a variação porque essa variação que você tá vendo aqui é o longo de X né isso aqui que você tá vendo é o longo de X né por exemplo aqui tá 98 aqui foi pra 100 e pouco aqui 105 mas isso é o que? tá mudando em X em Z ó eu tô passando o mouse aqui no sentido de Z ó não tá mudando tá? isso quer dizer que eu posso tratar isso aqui como estado plano de tensão tá? então eu vou fechar aqui esse cara e vou transformar esse cara aqui numa placa e aí eu vou aproveitar a análise e vou mostrar pra vocês como é que eu extraio de um solo 3D tá? então o que é que eu faço aqui pra não ter que desenhar novamente né eu vou eu vou aproveitar a geometria então eu vou vir aqui pegar um stack estrutural e jogar em cima de geometria tá? eu vou só aproveitar a geometria tá? e aqui eu vou chamar um roleplate tá? 2D tá bom? aí eu vou abrir agora a geometria eu vou abrir aqui a geometria que eu vou editar tá? deixa eu editar aqui vou editar esse cara ele não quer editar vou fazer o seguinte aqui eu vou mostrar outra coisa aqui pra vocês tá? eu queria editar aqui mas vou fazer outra coisa aqui rapidinho tá? desenhar aqui 2D beleza agora imagine o seguinte eu tô aqui no solo do OX tá? vou abrir aqui o solo do OX só pra mostrar uma coisa pra vocês rápido vou desenhar esse mesmo desenho vou salvar tá? esse foi um desenho que eu fiz pra mostrar pra vocês hoje na casca vou fazer aqui um novo desenho se você estiver desenhando no solo do OX ou no caso que você achar melhor eu vou desenhar essa peça 3D e vou importá-la pra dentro do ANZ e vou mostrar como extrair a superfície média tá? mid surface do do solo tá? que aí a gente consegue pegar uma peça 3D e transformá-la em 2D tá? uma das simplificações que a gente faz então eu vou criar aqui rapidamente não vou explicar como é que eu desenho aqui porque a maioria já sabe desenhar no solo do OX tá? quem sabe depois assiste minhas aulas de cada depois tá? eu vou desenhar aqui rapidão esse cara aqui é 40 vou fazer aqui 2 minutos aqui com esse negócio vou fazer aqui a minha extrusão fazer aqui o plano médio também minha espessura é de 10 tá? cria aqui o meu solo isso aqui é uma peça sólida eu vou salvá-la aqui eu vou salvar aqui nas minhas pastinhas eu tô criando um monte de pastinha aqui pra depois vocês se vocês quiserem eu posso compartilhar pra vocês tá? eu vou criar aqui uma 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 pastinha uma pastinha aqui chamada roleplate roleplate eu gostei esse aí já é a sétima pasta roleplate 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 depois eu zinco né? e aí a gente compartilha aí pra quem tá com dificuldade vou chamar esse cara roleplate 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 tá? então aqui no formato do solo do urx tá? uma dica o ANZIS ele abre vários formatos nativos de vários cards mas essa versão aí tá? você sugestão você salva em formato de compartamento universal né? que no caso seria o step 203 203 eu gosto de usar o parasol por conta do kernel né? o kernel do solo do urx e do space clean do parasol são os mesmos né? é o parasol né? é o kernel tá? então vou chamar no formato XT pronto salvei vou voltar aqui pro meu pro meu pro meu ANZIS aqui então imagina a situação né? o teu cliente vai lá te manda uma eu vou salvar isso aqui também já pra não perder nada do que eu fiz vou aqui salvar na pastinha certo? salvei aqui pro projeto tá aqui pro flambar né? se vocês lembram aí da história eu vou fazer a mesma análise só que agora imagina que eu que é o que acontece o cliente manda um desenho dele lá mal assombrado não é que isso é mal assombrado né? é que ele manda pra converter né? aí você pede eu pede pra converter em parasol né? geralmente funciona e quando você abre o cara faz um desenho em qualquer caso e você transforma em parasol e se o kernel dele for o mesmo aí você abre tranquilo tá? geralmente é assim tá? então eu vou dar um duplo clique aqui e vou abrir o space porque eu vou tratar essa geometria tá? eu vou agora criar vou mostrar pra vocês como é que faz a superfície média tá? extrair a superfície média dessa criatura isso aqui é importante porque a atividade que eu vou passar hoje pra vocês é exatamente um um suporte de vaso de pressão real tá? só pra vocês brincarem em casa aí durante as festividades tá? outra coisa também é lembrando que isso tá lá no Google Classroom né? mandei o padrão né? mais ou menos o que eu quero que vocês façam pra cada atividade tá bom? qualquer dúvida vocês falem então veja eu não vou desenhar agora eu vou vir aqui ó abrir na pastinha aqui e vou puxar meu arquivo tá? então eu vou lá na pastinha roleplate não vai aparecer nada né? porque ele vai buscar o formato padrão dele bota all e aqui ó roleplate xt ele vai girar aqui um pouquinho porque ele vai importar mas sem muitos problemas tá? o que que acontece? isso é o que a gente faz no quando a gente trabalha né? quando a gente trabalha com um cara manda a geometria e aí claro aqui tá perfeito né? não teve criação de faces né? e nem abertura e aí o especifico é exatamente pra você dar uma limpada na geometria né? tem um vídeo que eu fiz lá no youtube né? vocês podem entrar lá no canal tem uma parte só de CAD que é exatamente pra fazer esse tratamento que eu tô fazendo aqui tá? então quem quiser ver de uma forma mais calma né? enfim lá acho que tá mais tá? eu vou fazer o seguinte quando acabar aqui eu vou fechar o só luz porque ele tá acabando com minha memória aqui o software é bom mas tem que ter mania tá? deixa ele terminar aqui e salvar eu vou fechar aqui o só luz tá? fechar não vou usar mais zero aqui não espero que melhore então lá aqui eu tô com o mesmo modelo veja que ficou perfeito né? ficou perfeito aqui o meu modelo agora o que é que eu vou fazer né? pra dar zoom in zoom out é só girar a bolinha do scroll né? nossa eu vou vir aqui na aba prepare tá? veja que eu tenho duas abas que não é a aba que você desenha né? a repair pra você reparar né? pra você ver se tem alguma coisa aberta gaps faces entrando na outra é só ir clicando aqui ele vai detectando e tentando ajeitar tá? tem hora que você tem que ir na mão e tentar melhorar tua geometria isso tá um trabalho triste e não tem regra é? cruzar os dedos e conseguir fazer tá? mas aqui não há necessidade de eu reparar porque eu já sei que tá filé ó uma das coisas que eu sei é quando tá assim ó quando ele tá com esse símbolo quando eu importo uma geometria eu tenho um monte de face aí lascou eu tenho que vir aqui tratar o que tiver aberto aresta aberta face aberta o que tiver ele vai tratar até transformar em um solo fechadinho se não meu velho não leve pra análise que não vai funcionar tá? mas aí no caso tá tudo ok eu vou vir aqui na aba prepare tá? e aqui na aba prepare se eu quisesse extrair um perfil né? no caso estrutural 3D eu vim aqui e mandava extrair mas no meu caso aqui eu quero extrair a superfície média tá? o que eu fiz então vou clicar aqui é muito simples esse comando cliquei aqui ó eu pego uma face seguro o scroll aqui ó giro clico na outra aí eu tenho uma azulzinha e uma verdinha tá? só isso muito simples o comando observe que agora ele pegou a superfície média aqui ó do meu do meu soldo ó e transformou numa surface veja que agora ó ele tirou ó vou optar aqui display ele transformou agora esse cara num numa numa superfície agora eu vou trabalhar com elementos 2D tá? isso é uma vantagem porque porque a análise vai ser a mesma eu vou ter a mesma eu vou poder refinar mais minha malha e também como vocês viram que na espessura eu posso usar o estado plano de tensão então não vai ter problema nenhum tá? então beleza eu vou fechar aqui veja que ainda não terminei minha simplificação total ainda vou criar um quarto de geometria como eu vou ganhar em em análise vou abrir agora o meu meu mechanical agora ele vai ser 2D e aí na análise que vocês vão fazer na atividade que eu vou passar hoje aí vocês você escolhe quiser fazer 3D faz né? mais rápido mais simples mas aí você vai ter problema de malha tá? ou é você pode fazer 2D né? é a sugestão parece que ele continua lento eu coloquei o elemento de 2mm né? pronto então tá aqui veja que quando ele importar agora ele já vai reconhecer isso ó como uma superfície tá? e o que acontece ó ele ele veja que tá com check aqui por quê? porque ele já capturou a informação vinda lá do sol do outro às vezes acontece você importar uma geometria e ela vem com a interrogação sem fazer que ele não tenha informação de quanto é aquela espessura tá? ele não conseguiu capturar aí você vem aqui e coloca o valor da espessura tá? aqui no caso ele já capturou perfeitamente tá? então vamos lá materiais eu vou deixar aqui estrutural estilo também vou criar aqui uma malha vou rodar a malha padrão veja que o padrão ele vai escolher um valor de 17 eu vou gerar aqui e ver quantos elementos vai dar isso é uma vantagem porque vocês vão ver eu tenho um vaso de pressão gigante tá? e ele ele vai malhar de uma forma muito legal tá? então vamos lá vamos ver aqui malha quantos elementos eu tenho aqui tem 85 elementos tá? agora tem um detalhe aqui ó que eu tô vendo agora ó eu tenho aqui o meu midi surface mas eu tô com ele 3D eu quero esse negócio 2D eu quero ele plano stress pronto mandar rodar novamente foi então agora aqui veja que geralmente né o cara recomenda né você ter no máximo mais de 8 elementos aqui ao redor de um furo né então aqui de cara é bom a gente refinar esse carinha aqui ó vou colocar 5 que é o mesmo tamanho da outra malha tá? então veja ó que como ele é 2D ele não malhou na espessura veja que a espessura é 10 tá? isso aqui é só uma representação tá? então veja aqui lembra que da outra eu coloquei 5 né como é que é 10 é pra ter 2 elementos eu coloquei 2 elementos né deixa eu ver qual os elementos tem aqui ó 720 eu vou colocar o mesmo tamanho né foi 2mm vou colocar 2 aqui a malha é de 5 isso aqui é uma representação tá gente? então da mesma forma quando eu tinha o elemento umidimensional que era só uma linha ele ficava com aquele negócio 3D né isso é só pra o o cara ficar vendo aqui mas na verdade ó ele só malha em uma espessura porque isso aqui tem uma superfície média tá? então ele tá analisando do ponto de vista de estado do plano de tensão tá? porque eu vim aqui e configurei ó tem 2D tá? e coloquei o plano de estresse tá? o behavior dele e coloquei 10mm tá bom? bem o resto é igual né então não tem o que fazer eu vou bem rápido aqui lembra que eu não coloquei os names selects né então eu tenho que vir aqui fixos clicar aqui na na aresta né veja que ele não deixa você colocar face porque isso não é face é uma aresta tá vendo? então isso aí já é um indicativo né colocar aqui a minha força tá vendo? que ele não pega face vou aqui colocar componentes na direção x 110 vou rodar agora ó ele deu um erro aqui ó sei que ele ia fazer mas a quantidade de elementos tá abaixo né cadê você meu jovem nem ver aquela mensagem vamos lá vou colocar aqui os resultados então aqui informação total e tensão tá? como é de esperar né vou avaliar aqui o resultado veja que ele não roda ele só faz pós-processar então o resultado obviamente tem que ser igual agora veja que tem um valor diferente né por quê? porque os contornos aqui ó como a malha tá bem melhor né olhando aqui apesar de ter menos elementos porque eu não malhei na espessura eu consigo né ter uma distribuição aqui um contorno mais suave tá? isso é indicativo de uma malha de uma malha bem refinada tá? então veja que eu tenho aqui agora eu tenho esse lado aqui ele é simétrico e aqui é simétrico eu tenho simetria dos dois lados tá? e aí o que é que é o conceito de simetria né? a simetria é o seguinte tanto pra parte estrutural quanto pra parte de fluido né CFD na face na parte perpendicular à face eu não deixo né? eu não passo não transmito nenhum fluxo fluxo de calor fluxo de massa ou tensões tá? na face eu tenho uma face aqui perpendicular a ela que seria a face da simetria eu não tô transmitindo eu só deixo no sentido tá? então existem duas formas de você fazer a simetria existe o comando de simetria que você pode gerar a simetria aqui você pode cortar tá? fazer a simetria ou você colocar condições de contorno mesmo né? você ir lá e colocar um remote displacement e gerar essa simetria ou seja se eu cortar ela aqui ó no eixo x tá? a face que vai ser criada no sentido perpendicular a y eu tenho que travar e as outras eu tenho que deixar livre por quê? porque senão a estrutura não faz esse movimento aqui ó veja que em x ó ela tá só se movimentando em x tá vendo? em y eu tenho que travar por conta da simetria senão ele não faz esse mesmo efeito tá? mas isso é fácil de ver ó porque a gente tem essa figurinha aqui eu vou salvá-la aqui tá? só pra efeito de comparação tá? então eu vou vir aqui ó eu vou salvá-la aqui só pra vocês lembrarem tá? vou salvar aqui tá? isso é ela 3D eu vou fechar pra não ficar pesado aqui tô com dois abertos aqui tô com esse outro aqui aberto esse aqui é o outro aí agora o que é que eu vou fazer? eu vou dar um 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 dupliquete aqui nesse cara tá? vou dar um dupliquete aqui e vou agora cortar fazer um quarto da minha simetria só que aí o que é que acontece você tem que ter cuidado com simetria porque você pode deixar a tua a tua estrutura hipoestática e aí ele tem movimento de corpo rígido isso dá muito problema então eu vou renomear essa criatura é só clicar aqui na setinha vou renomear para aqui chamar de rootplate eu vou dar um underline vou botar um quatro esse lacete isso aqui esse aqui é um quarto de simetria eu vou abrir aqui a minha geometria novamente eu vou mostrar a vocês como é que eu posso criar planos e cortar a minha a minha geometria tá? você também poderia desenhar um quarto da tua geometria se caso fosse você o desenhista você já pensando aí na análise mas é mais fácil você fazer logo 3D e depois sair cortando às vezes é mais fácil é mais fácil cortar depois essa é uma dica né? cada um faz o jeito que quiser então pronto eu tô aqui com minha face tô com minha superfíciezinha aqui que ele pegou então a primeira coisa que eu tenho que fazer é que eu tenho os planos de corte tá? eu vou criar um plano perpendicular aqui a esse plano XY tá? então eu venho aqui na aba design eu tenho esse claro aqui de plano tá? meu amor tô dando aula tá? chame outra pessoa que eu tô dando aula aí o que é que acontece ó clica aqui no comando de plano tá? então como é que eu faço pra criar um plano? se eu quero um plano por exemplo eu quero fazer um corte aqui no plano XY então eu venho aqui ó no eixo Z tá vendo que eu aproximo aqui ó aproximo aqui ó vai então aproximo aqui o plano ó se eu clicar em X ele vai fazer esse corte tá? então eu quero fazer o corte aqui quero então eu vou clicar aqui no eixo Y ele criou um plano cuidado pra não ficar clicando senão ele sai fazendo plano tá? porque o comando tá ativo tá vendo? aí agora eu quero cortar assim né no YZ então deixa eu procurar aqui ó pronto YZ aí eu procuro a coordenada perpendicular tá vendo? pronto aí ó criei os dois planos de forma bem simples é só você vir aqui clicar onde você quer esse aqui não vai porque já é o plano da própria desenha tá bom? então sai aí ó ele vai já cortar minha geometria aliás criar os planos eles estão aqui posso desabilitar se eu quiser tá? mas eu vou deixar aqui porque agora eu vou aqui ó em Split Body e aí no Split Body eu vou selecionar quem eu quero cortar e depois esse serrotezinho aqui ó são as geometrias que vão cortar o meu modelo tá? uma coisa aqui ó esse comando aqui é o seguinte se eu clicar aqui ele desaparece com a parte que eu quero cortar tá? se eu não quiser cortar nada eu deixo clico fora ele cortou tá vendo? já tem a metade da simetria tá? vou continuar aqui eu quero cortar esses dois corpos aqui tá? deixa eu só selecionar novamente selecionar o outro corpo deixa eu só sair aqui do comando quero selecionar esses dois caras vou dar o que Split Body tem a cor tem que cortar um por um só tem que cortar um por um tá vendo? pronto clica fora se você clicar aqui ó aí ele vai apagar tá? cuidado com isso aqui ele apaga beleza ó criei um quarto simetria tá? e aqui eu criei várias superfícies tá? eu deixei assim porque eu vou agora apagar aqui ó só pra mostrar vocês a simetria ó vou apagar isso aqui tá? eu vou deletar isso aqui ó deletar uma vou deletar eu podia ter feito com aquele outro comando tá? mas eu queria mostrar a vocês o que é que eu tô fazendo ó tô deletando vou criar agora um quarto de simetria tá vendo? e aí eu vou colocar consoe de contorno nessa aresta e nessa aresta de forma que eu tenha o mesmo resultado tá? lembrando que sobre essa face sobre essa aresta aqui ela agora é a metade do que eu tinha né? então eu tinha uma aresta que tava sendo recebendo 110 tá? né? agora vai ter a metade então eu tenho que ter esse cuidado senão eu posso fazer uma análise errada tá bom? vou fechar aqui tô acabando tá gente? vou dar oito horas já passar rápido ok? então deixa eu atualizar tá? a gente vai atualizar espera um pouquinho deixa eu atualizar aí minha geometria e agora vai ficar com um quarto tá? pronto demorou um pouquinho mas tá aqui ó um quarto um quarto de geometria tá? o que é que vai acontecer agora? essa aresta e esta aresta eu vou criar simetria então você vê aqui ó na pastinha model veja que quando eu clico em cada um desses caras eles mudam o menu tá vendo? o contexto isso aí vocês já viram da outra vez quando eu clicar aqui em pastinha tem um comando chamado simetria tá? então eu vou clicar aqui em simetria veja que na árvore de projeto ele cria uma pastinha chamada simetria que quando eu clico ó mexe ele vai mudando quando eu clico em simetria eu tenho aqui alguns comandos de simetria tá? então eu vou criar aqui uma região de simetria clico aqui aqui eu vou ter que criar duas por quê? porque isso aqui é simétrico isso aqui também é simétrico tá? aí tem um cuidado quando você vai preencher então por exemplo ele tá pedindo aqui qual é a geometria então eu vou clicar aqui ó nessa nessa aresta aqui tá? veja que eu cliquei nessa aresta e vou aplicar aí a pergunta é esse cara tá perpendicular a quem? né? então eu tenho que dizer aqui ó ela é uma simetria normal a quem? tá? no caso aqui ela é normal a x né? porque olha o o eixo x aqui tá? então tem um cuidado se você errar aqui fica totalmente errado aqui o contorno da tensão tá? vou criar uma nova região de simetria simetria 2 onde eu vou selecionar esse outro lado aqui ó tá? só que esse agora eu não posso colocar x né? ele tá normal ok a y tá? então agora eu venho aqui e coloco y perceba? eu tenho cuidado com isso aqui tá? beleza feito isso eu vou criar aqui a malha tá? de 2 milímetros eu vou deixar a malha igual tá? pra o tamanho do elemento igual vou criar agora o fixa suporte ele perdeu a referência porque aquela aresta que eu tenho selecionado desapareceu né? esse cara aqui não existe mais tá? porque o fixa suportava aqui quem vai criar a fixação vai ser a própria simetria ele vai dar uma mensagem de erro mas ele calcula tá? e vou aplicar agora a força tá? a força vai ser nessa aresta aí você tem cuidado ó apesar de ser um quarto mas a face onde tava aplicada a força ela foi cortada pela metade então se foi cortada pela metade você vai colocar o que? a metade da carga então aqui era 110 eu vou colocar quanto? 55 tá? se não você tá comparando a laranja com banana se fosse nessa face aqui uma carga de pressão por exemplo aí sim do ponto de vista da face né? eu reduzi pra um quarto tá? bem como apliquei a carga né? então tenho muito cuidado com isso aqui vou rodar tá? ele tá dando uma mensagezinha aqui de movimento de corpo rígido vai dar movimento de corpo rígido se você colocar a simetria errada tá? então se você colocar a simetria errada se você colocar se você colocar aqui a simetria errada você vai dar alguma coisa de corpo rígido como eu travei aqui nessa direção e nessa aí parou tá? então vamos ver aqui olha o comportamento se você comparar agora o valor tá? comparar aqui esse resultado né? com esse aqui agora tá vendo? aqui eu fiz um quarto ó fiz assim se você comparar esse resultado a 409 e 403 tá? eu vejo aqui que deu um resultado próximo tá? e só com um quarto da simetria a partir daqui ó eu posso vir aqui na malha por exemplo e reduzir pra um milímetro tá? e mandar avaliar e calcular e aí o que é que você aprende? você com a simetria eu tenho o mesmo resultado só que um quarto da quantidade de elementos e aí ó a malha eu posso refinar quanto eu quiser porque aqui eu tenho 2D e ainda um quarto ó a quantidade de elementos daqui que chega em 30 mil isso aqui vai ficar muito refinado eu vou rodar novamente tá? vou rodar novamente aqui agora tem um cuidado né? porque se você colocar a simetria nessa situação aqui e você e veja que eu podia botar a simetria só metade né? botar só metade e também avaliar o resultado é seu mesmo então atentem né? que aqui eu tenho uma região de concentração de tensão né? e eu tenho aquela região aí veja veja que na primeira rodada eu 410 410 veja que agora já aumentou pra 410 tá? por quê? porque aqui eu tenho uma região de concentração de tensão né? e se você avaliar aqui ó veja que agora aquele plot que ele fazia com aqueles elementos grandão né? ele agora tá fazendo de um elemento pro outro tá? então quanto mais eu refinar aqui a tendência é que isso vai aumentar tá bom? e aí é por isso que é bom você fazer cálculos analíticos pra comparar tá? pra comparar ok gente então só recapitulando ó o perfil continua o mesmo até a gente tem uma região azul a parte vermelha tá? então veja que eu consegui economizar aí uma quantidade absurda de malha isso claro pra esse exemplo aqui isso aqui é besteira porque é eu simplesmente não como é que se diz é pequeno né? mas por uma uma coisa muito grande eu vou ter é é problemas terríveis tá? e aí eu eu refinando né? diminuindo a quantidade de elementos eu consigo fazer a análise de forma rápida tá bom? então veja que o formato ficou igual e aí também o comportamento ó observa o comportamento ó veja que ele tá se tá se deslocando de X ó mas ele tá deixando ó a circunferência né? deixa eu só colocar aqui ó tá? e aí eu consigo ver ó que eu tô conseguindo ter a ovalização e tendo a região de carga tá? então veja que essa face e essa aqui ó ele deslizou em X mas perpendicularmente em Y ele não deixou porque se eu tirar aqui a região de simetria aqui o que acontece eu tenho um comportamento completamente diferente tá? então por exemplo eu vou agora eu vou suprimir aqui a minha região de simetria tá? e vou agora criar a outra forma que você pode criar simetria tá? vocês perceberam que não perpendicularmente aos eixos né? eu não deixei eu travei e as outras e as outras coordenadas eu deixei livre então eu posso também fazer isso tá? agora imagina que se você não soubesse como fazer isso então você viria aqui ó ah vou colocar aqui um fixe suporte né? que é o que que é o que a gente tá fazendo o tempo todo aqui ó vou fixar deixar a análise igual e vou rodar vou mandar rodar veja que ele não dá mais nenhuma mensagenzinha de que vai ter rotação do corpo né? e aí ó isso é totalmente diferente olha o comportamento agora claro porque ele tá fixo aqui ó e tá subindo então veja que é uma análise errada comparada ao que eu tô fazendo aqui ó tá? por isso você tem que ter cuidado tá? aqui eu tenho simetria de cargas tá bom? então eu tenho que ter cuidado com isso aqui ó veja que o comportamento é completamente diferente a face interna aqui ó tem nada a ver tá? essa região aqui ela não sobe ó ela tá subindo aqui em Y e eu tenho que restringir essa face tá? aí beleza entendi então na face Y eu vou restringir então eu vou vir aqui e vou colocar uma outra vou colocar um displacement tá? eu vou clicar aqui e vou dizer que ele tá travado em Y pra ver em Y eu vou deixar X livre e Z livre tá? vou rodar novamente a análise então veja que você pode usar o comando de simetria que é bem simples né? só você entender qual é o eixo perpendicular da simetria tá? o plano perpendicular é mas você pode fazer também com os os elementos que você tem aqui ó veja que agora o comportamento ficou um pouco mais realístico ó ele tá deslizando em X mas não deixa mais subir como tava antinamente ó mas ainda tem uma coisa esquisita né? porque aqui ainda tá o concentrador de tensão mas aqui ó eu tenho também um análise ó e ó o valor 303 mega isso aí é pra estar dando 400 tá? e veja que as mesmas conções com torno aqui de força ó 55 tá? então veja que ele não tá representando a minha análise total por quê? porque eu acertei aqui então veja que aqui já ficou mais realístico né? então vamos tratar agora eu vou apagar esse fixe a suporte e veja que o fixe a suporte tem que usar com bastante cuidado porque a análise vai ficar prejudicada vou criar aqui um outro displacement tá? porque ele tem as três as três vou clicar aqui agora então lembrando ele aqui ele vai travar o que? vai travar x então eu venho aqui ó no eixo x e zero tá vendo? vamos ver se agora faz o mesmo comportamento vou rodar novamente tá? e aí tem que ter cuidado porque se você não travar correto ele dá movimento corpo rígido tá? ele rodou aqui então vamos lá ó agora eu tô tendo deixa eu só ajeitar aqui mostrando os elementos ó eu tô tendo um comportamento similar né? ó a isso aqui tá? tô tendo um comportamento similar a isso aqui tá? e agora ó cheguei a 410 que era o valor anterior que eu tinha lembra? quando eu usei simetria então concluindo o que é a simetria? é no plano de simetria no eixo perpendicular a ele né? que no caso aqui é o i o x saindo do plano né? eu não deixo sair nada eu travo e deixo as outras as outras coordenadas livres tá? aqui foi a mesma coisa ó nesse plano aqui saindo da minha tela é o y eu travei e deixei as outras livres por quê? porque aí ele consegue representar o comportamento da minha simetria tá? isso tanto pra pra parte estrutural quanto pra parte de CFD é o mesmo significado no plano perpendicular você não tem fluxo nenhum não tem saída de nada de tensão deslocamento tá? e aí ele consegue representar o comportamento da estrutura inteira ou seja você pode usar esse comandozinho né? de displacement ou seja travar corretamente o que você quer veja que eu fiz nada demais eu só travei exatamente a coordenada perpendicular no caso aqui é x ó eu travei só x deixei y e z livres e aí ele representa o meu e também a tensão fica exatamente igual tá? então você pode usar o comando porque também aqui ó em simetria se você digitar o eixo errado dá ou movimento corpo rígido ou a análise fica comprometida tá? então veja que eu fiz uma análise no roleplate né? mostrei pra vocês a questão do concentrador de tensão claro vocês podem fazer os cálculos e fazer a verificação tá? analítica mostrar pra vocês como transformar um um sólido em 2D pra fazer uma análise em 2D e aí eu ganho em malha né? posso refinar mais a minha malha e posso ter resultados mais realísticos tá? e outra coisa que vocês aprenderam é o seguinte ao redor de um furo eu tenho que ter vários elementos senão o pessoal fala no mínimo 8 tá? mas vocês viram que à medida que eu fui aumentando a quantidade de elementos ao redor do furo eu fui aumentando a minha tensão então você pode subestimar a tensão que tá sendo aplicada numa concentração de tensão tá? por ter esse cuidado e a outra foi a questão das simetrias tá bom? eu vou parar por aqui vou ficar à disposição de vocês infelizmente eu acho que eu falei demais hoje e não vai dar tempo de mostrar a parte de e não vai dar tempo e não vai dar tempo então eu vou dar tempo e não vai dar tempo